E aí galera, beleza? Como que cês tão? Sou louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Só que o negócio é o seguinte, mano, eu acho que eu não tô tão de boa assim, porque, mano, vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Tem um carro meu que tá me incomodando muito, rapaziada, muito, 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 muito! Eu vou explicar durante esse vídeo aqui. E nesse momento eu tô aqui, ó, no meu cantinho, aqui, ó, no computador, tá ligado? Vendo aqui uns negócios aqui pra gente gravar, né? Aquela correria toda, aquele bololô. E, mano, vou mostrar pra vocês. Esse carro eu acho que eu vou jogar ele fora. Eu acho que eu vou jogar ele fora, mano. E eu tenho certeza, sim, que alguns de vocês aí vão até entender o meu lado. Pelo menos eu espero, né? Eu espero que cês entendam o meu lado. Vem comigo que cês vão entender, rapaziada. Vem comigo, chega mais, chega mais, rapaziada! Ó, o negócio é o seguinte, tô aqui na casa de gravação e eu preciso mostrar pra vocês, né, essa máquina, tá ligado? Essa máquina que, mano, não sei o que eu tô fazendo com ela, tá ligado? Quem acompanha aqui o canal com frequência já há bastante tempo ou coisa do tipo, talvez, já até sabe, né? Que carro que é esse, mano? Seria a Porsche? Seria o Uno? Que carro que eu quero jogar fora? Ah, rapaziada, ó! Carro novo, hein? Ó a capa! Será o novo Corvette 2029 esse aqui? Porque olha a capa! Não, dá um close aqui na capa, ó! Tem a logo do Corvette. Será que é Corvette, rapaziada? Mano, vou tirar a capa aqui desse carro magnífico. Nossa senhora, olha o para-choque dele, velho! A cor, pelo menos, é a cor do dinheiro. Dourada, né? O que que eu faço com esse carro, rapaziada? Mano, tá limpo, velho! A capa aqui tá servindo, hein? Mas com pensação a capa que era de Corvette, tá tudo esbotado. Já era! Tá na beira da piscina, rapaziada, atrapalhando o trânsito todo aqui, ó! Tá ligado? Tipo, mano, eu não sei o que que eu faço com essa nave, rapaziada. Olha a diferença, mano, na capa pro lado de fora. Olha aqui! E olha pro lado de dentro. Era assim antes, mano. Tô estranhando mesmo que tá uma cor meio morta aqui assim, um negócio meio esquisito. Tá até com uma lona aqui, ó. Mano, eu não sei mais o que eu faço com esse carro. Porque, assim, eu gastei uma grana nele, né? Esse carro, galera, é um Chevette, ano 79, né? Eu paguei, mais ou menos, nele, 4 mil reais. Rapaziada, deixa eu mostrar aqui, pra falar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui, ele tá bravo, hein, mano? Dá só uma rodadinha aqui pra vocês entenderem. Porque eu tenho que trocar o pneu, porque senão ainda vai estourar aquele pneu. Não vai ter pneu pra ir embora, tá ligado? Mas, ó, se liga, mano. Se liga, se liga só. A força dele, né? Ótimo. Nossa, mano. Cê é louco, tio. Mais uma, hein, rapaziada. Tô tentando trocar o pneu, hein? Tchau. Só que assim, eu já arrumei um monte de coisa nele. E, mano, todas as vezes que eu arrumei ele, eu gastei de 1.500 aos 3 mil reais, tá ligado? Por manutenção. Mano, tá quebrado já, tá ligado? Tá quebrado ali o diferencial, mano. Tá fazendo uma barulheira assim, o carro vai travar. Ou seja, vamos voltar pro raciocínio. Eu paguei 4 mil nesse carro, mas eu já gastei mais de 10 só arrumando ele de quando estraga. Então, mano, eu não sei o que eu faço com ele, velho. Olha isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Calma aí, rapaziada. Calma aí, mano. Calma que aqui tem os macetes, sabe? Ó. Todo macetinho, tá ligado? Olha aqui por dentro dele como é que é. Tem que ver aqui, ó, que o acabamento dele tá bom, né? O acabamento dele tá literalmente acabado, sabe? Tipo, o famoso acabamento. Ai, nossa senhora. Pra puxar o negócio de abrir o capô ali, rapaziada. Se não fosse os 4 meses de academia, dieta, personal trainer que eu tô fazendo, mano, não ia conseguir abrir com essa facilidade não, tá? Não ia. E eu não tô nem zoando. Não tô nem zoando, rapaziada. Porque vai tá forte, tá ligado? Mas nem ia conseguir abrir não. Olha lá, tá ali, ó. Olha aqui. Olha a grossura da tinta, mano. Olha isso, mano. Olha. O que que é isso aqui, mano? Uma mosca, mano. Saindo aqui na mão, ó. Fita isolante no farol. Farol quase caindo. Mas aqui tem motor, viu? Ó. Tá com motor AP 2.0. E eu ia colocar turbo nesse motor. O que abre, mano? Cadê o botão? Aqui, botão. Aqui. Ó uma... Nossa, tá com teia de aranha. Meu Deus, mano. Tá até com teia de aranha, velho. Eu não sei o que eu faço com esse carro, hein, meu povo. Tá que eu jogo fora mesmo, rapaziada? Olha o motorzão dele, velho. Olha aí, ó. Tá bom. Tá um pouquinho sujo de graxa ali. Olha só. Motorzão, hein. Bichão, mano. Não sei, velho, o que eu faço com esse carro, rapaziada. Sinceramente, eu não sei, mano. Tá bonitinho, né? Até que ele tá bonitinho? Mano, eu achei que ele ia tá mais feinho, né? Pelo tempo que ele tá parado. Mas até que ele tá bonitinho. Não sei o que eu faço, viu? Acho que eu vou jogar fora mesmo, rapaziada. Por que que eu tô falando de jogar fora? Agora eu vou falar sério com vocês. Tipo, mano. Ele, igual eu disse. Eu paguei 4 mil nesse carro. 4 mil no Chebet. E eu já gastei mais de 10 ao longo dos anos que eu tenho ele. Só com conserto, né? E é assim, ele tá aqui ocupando espaço. E, mano, eu não sei o que eu faço com ele, rapaziada. Né? Eu acho até um desacato. Sortear ele pra vocês. Não sei, mano. Eu acho que, tipo assim, seria mais fácil eu dar ele pra alguém. Só que ainda é perigoso essa pessoa fazer vídeo, mano. Falando que eu dei um carro velho pra ela depois. Por quê? Olha isso, meu irmão. Tá ligado? Vai quebrar na mão de quem pegar, rapaziada. Isso aqui não vai... Mano, não vai longe, mano. Não vai longe. Não sei o que eu faço, rapaziada. Não sei. Vocês estão vendo a situação do carro, né, mano? Chega a dar dó do carro, velho. Não sei, rapaziada. O que eu faço, mano? Penso seriamente, mano. Em até jogar de fora mesmo. E aí eu não tô falando nem brincando, galera. Porque, mano... O que que tá fazendo aqui, velho? O que que eu faço com esse Chebet? Sério. O que que eu faço com esse Chebet? Eu falo isso porque, assim, a gente tem o Uno. E o Uno, mano... Sério. Não tem o que falar do Uno, né? O Uno, mano... É magnífico, tá ligado? Ó. Tem a escada aqui no teto, né? Suspensão a ar. Ó. O bichão tá aqui, ó. Socado no chão, tá ligado? O Uno, mano... É uma nave, né? Mas o Chebet não é. Então, tipo, mano... Tô perdidaço. Sério mesmo, rapaziada. Eu não sei o que que eu faço. Deixa aí nos comentários. Vou tá lendo o comentário de vocês. Deixa o like aqui no vídeo, que ajuda a gente bastante. E deixa aí o que que vocês acham que eu devo fazer com esse Chebet? O que que eu faço com essa nave aqui, hein? Meu irmão... Acho que isso aqui, velho... Nem o ferro, velho, vai aceitar, hein, mano? Sobe, ó. Ó. Essa é a imagem do habitat natural dele. De capô aberto no canto. Porque, mano... Só quebra. Só quebra. Então, ó. Vou fazer o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima é nóis. Valeu e fui!